E perdoe, mas com mulher no governo, ou sem mulher no governo, gastar mais do que se arrecada, acabar com o dinheiro dos cofres públicos, não há mulher ou homem que segura. Então, olha só, depois da aprovação da PEC da gastança, também chamada de PEC da irresponsabilidade, ou PEC fura-teto, foi aberto um espaço, um rombo, para o aumento do gasto público, sem que o governo eleito tenha ainda sinalizado com compromisso em relação à credibilidade fiscal, que é gastar menos do que arrecada. Qualquer casa só se mantém assim. Além de manter o programa social lá no teto, o Congresso reduziu a vigência um ano e restringiu as despesas a apenas 145 bilhões de reais, com 22,9 bilhões, 23 bilhões a mais para investimentos no caso de excesso de arrecadação. Ô, louco, as empresas já estão com a língua de fora? Isso é muito mais. Olha só, a desculpa dos 145 é 200 bi para garantir programas e transferência de renda a famílias vulneráveis? É desculpa, porque é muito mais do que os 70 bilhões necessários para manter o piso do benefício e pagar ainda o acréscimo de 150 reais por criança. O governo eleito mostrou que a PEC sempre foi a única opção e deixou claro que as opções para assegurar a verba do Bolsa Família não passavam de uma desculpa. Lula falou tão mal do orçamento secreto que acabou fazendo ainda pior. Liberou, atenção, 21 bilhões de reais em emendas individuais para o ano que vem, em 2023. Não que as emendas parlamentares não sejam necessárias. Claro que elas são importantes. Mas, olha, em primeiro lugar, vamos pagar todas as contas para depois gastar. Não é assim, Ricardo Rosso? Exatamente. Responsabilidade fiscal, pessoal. Qualquer pai, mãe de família sabe da importância disso. Você ganha um salário aí de 2 mil reais, que é 2.100, 2.200, a média do brasileiro. Por acaso, você tem um cartão de crédito que te dá 5 mil reais de limite. Você ganha 2. Você tem um cartão de crédito de 5. Você começa a gastar 4, 5 todo mês. Em 6, 7 meses, você não consegue mais viver. Porque o cartão de crédito vai te matar te cobrando e o teu salário não vai valer mais nada. Responsabilidade fiscal, independente de ser homem, independente de ser mulher. Lembrando aqui que a pedalada fiscal foi uma mulher. Recente aí na história brasileira. Mas, enfim, responsabilidade fiscal é muito importante. A gente sabe que governos de esquerda não têm uma preocupação muito grande com isso. O foco deles é enchar o Estado. E a nossa preocupação, enquanto cidadãos, é fiscalizar, cobrar os parlamentares que têm como função fiscalizar os gastos do Executivo para que a gente não acabe perdendo os gastos de vista. Pelo jeito, o caminho desse governo do PT é isso, não ter responsabilidade fiscal. Agora, Luiz Felipe, o ministro Gilmar Mendes proferiu uma decisão monocrática, dizendo o seguinte, como parágrafo único do artigo 6º da Constituição, diz que o programa de transferência de renda para famílias vulneráveis é um programa permanente, e esse parágrafo entrou em 2021, dizendo que o programa é permanente. Então, ele autorizou o governo federal a sair do teto para fazer frente e garantir os 600 reais por família. Agora, Felipe, o que eu quero perguntar para você é o seguinte, dizem os economistas que com 70 bilhões de reais já seriam o suficiente. A PEC do calote, é a PEC que diz que não vão ser pagos 36 bi de precatórios o ano que vem. E o ministro Gilmar Mendes autorizou esse valor a ser usado para completar a renda. Precisava de 145 bi de 200 bilhões de reais quando seriam necessários, com a PEC do calote, mais um crédito extraordinário, mais uns 20 bi? Como é que você acha que fica isso aqui, o seu comentário? Felipe, me permite complementar, o Fernando, para que o Luiz possa responder, se era necessário, por que aumentar o salário dos deputados, senadores e ministros do STF? Será que a gente não conseguiria, Luiz, cortar de outros lugares sem a necessidade de furar o teto, de descumprir a responsabilidade fiscal? Antes disso, Felipe, Pietra Bertolazzi, são duas horas e 31 minutos. Repita. Duas horas e 31. Uma palavra, Luiz Felipe. Fernando, precisaria mudar tudo, na verdade. A gente tem um grande problema, a gente viu no governo Jair Bolsonaro agora, quando a gente teve cinco fura-tetos, foram necessários, porque a gente teve situações excepcionais, que a questão de você estipular um teto governamental para as despesas, ele não é a forma mais correta para você estipular problemas de governo. O ideal seria ter um teto, na verdade um valor, de limite de endividamento que o Estado pode se fazer. Então, isso, quando você cria esse procedimento, é que nem, até pegando o exemplo do Henrique, tem uma dívida em... Do Ricardo, desculpa. Você pega uma dívida que você tem em casa, você calcula quanto você tem por mês, você consegue pagar parcelado, você paga essa dívida, e o governo pode fazer isso. Isso seria mais inteligente do que você ter um teto que às vezes prejudica o investimento público e prejudica as situações. Um ponto importante nessa questão do investimento público é pensar que todas as grandes nações, elas só se desenvolveram porque teve investimentos públicos, mesmo nas privadas. Então, a Coreia, os Estados Unidos, e o Brasil hoje está sem esse investimento público. Se a gente pegar um pouquinho os primeiros governos Lula, onde teve investimento para as chamadas empresas nacionais, as grandes empresas nacionais que surgiram por investimentos públicos, e hoje elas estão aí ainda, tiveram vários problemas, etc., mas hoje elas também geram e ainda produzem trabalho, emprego e renda. Então, esse formato que a gente está tendo hoje, ele é muito ruim ainda. Então, a gente deveria rever essa forma de fazer negócios, essa forma que o governo trabalha, e o que a gente tem hoje nas principais economias capitalistas desenvolvidas no mundo, como Suécia, Noruega, Finlândia, que são chamadas capitalismo de economias de mercado coordenado. Ou seja, o governo apoia a empresa privada para poder gerar mais desenvolvimento, mais trabalho e mais renda. Ô, meu querido Tomé Abiduxo, você, um deputado brilhante, eleito com mais de 200 mil votos, aliás, merecidamente, que vai iniciar aqui a sua legislatura no dia 15 de março do ano que vem, terá emendas parlamentares. E as emendas são importantes. É o encaminhamento de recursos para reforma de hospitais, atendimento de entidades assistenciais, pavimentação de ruas. É um instrumento importante para a política. Agora, gastar esse dinheiro, destinar esse dinheiro se endividando, 21 bi, quebrando o equilíbrio fiscal, gastando o que não tem, não é um abuso, meu querido Tomé Abiduxo? Olha, as emendas, não tenha dúvida, que são extremamente importantes para que você possa ajudar o hospital, a pavimentação, tudo que é necessário para que os municípios possam se manter. Então, eu concordo com você. Agora, quando não há transparência, Capês, qualquer emenda que eu for mandar para frente, que eu, como deputado for canetar, eu quero deixar claro para onde está indo. Para quê? Para que haja transparência, para que possa haver controle do dinheiro público sendo gasto. Então, eu sou completamente contra a emenda quando ela não tem transparência. A emenda, não tem a dúvida, é favorável. Mas, entrando um pouco no assunto que é o principal, que é da PEC, eu queria colocar para vocês um pouco o meu ponto de vista sobre tudo isso. O Bolsa Família lá de trás, ele dava para as pessoas um valor muito pequenininho. Começou com R$89, alguma coisa em torno disso, que se tornou, com os reajustes todos, trazendo a valor presente, algo na casa dos R$200. Isso, com certeza, ajudou muito as pessoas a poderem comer. E, com isso, se criou o quê? Um curral eleitoral. Essas pessoas passaram a votar na esquerda, pois nenhum governo antes, PSDB, PMDB, que estava governando o Brasil nos anos anteriores, teve o mínimo cuidado com as pessoas menos favorecidas do Brasil. Então, eles deram esse valor. Pois bem, se manteve isso ao longo desses anos todos com o PT. Agora, quando houve a Covid-19, nós tínhamos, e eu digo isso com muita propriedade, um dos maiores homens da nação brasileira, que é o ministro Paulo Guedes, que, com toda a sua responsabilidade, ele conseguiu manter essas pessoas mais vulneráveis, vivas, porque ele acabou aprovando um valor que foi muito significativo, que passou para R$400, e depois para R$600. Mas a esquerda, ela não enxergava algumas coisas que podiam acontecer quando você dá mais dinheiro para essas pessoas. Que é o quê? Quando uma pessoa recebe R$600 por mês, ela, o marido, os filhos também recebendo alguma coisa, essa pessoa, primeira coisa, ela paga dívidas. Quando ela paga dívida, ela libera crédito e ela volta a consumir mais. Quem não tem dívida, vai no supermercado, compra carne, compra bens de consumo, compra eventualmente uma geladeira, um telefone celular, e isso manteve a economia viva. Porque é dinheiro que foi injetado na veia da sociedade. Então, ou seja, toda a cadeia produtiva, indústria, distribuidores, o comércio em geral, e os impostos cresceram muito na pandemia. Então, o PT, analisando tudo isso, falou, puxa vida, nós precisamos manter esse valor, por quê? Agora, quando começar o novo governo, como eles têm um ano para isso, é mais do que isso. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, na canetada, acabou tirando de dentro dessa PEC o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que é um valor que ficou fora. Então, com esse dinheiro todo entrando agora, vai se passar uma falsa impressão que o Brasil está dando certo durante um período. Ou seja, todo mundo consumindo, a indústria rodando, os distribuidores rodando, o comércio vendendo, os impostos sendo pagos, mas, na verdade, em algum momento, essa bomba vai estourar e ela vai estourar. Então, é uma estratégia que eles têm. Agora, qual a preocupação deles de lá na frente a uma economia ruim? Nenhuma. A estratégia da esquerda é o quê? Destruir a classe média. Eles sempre disseram isso. Eles não querem que o pobre vire rico ou classe média. Eles querem que a classe média fique pobre. Então, esse é o contexto todo. Não tem ninguém bonzinho ali no meio. Todo mundo tem estratégia política. Estão acomodando, sim, os companheiros em todos os lugares. E como foi colocado aqui de maneira muito cuidadosa pelo Ricardo, eles não estão muito preocupados em baixar custo, porque estão aumentando ministérios. e no momento que o Brasil está numa crise bem significativa com tudo isso, precisando ajeitar a economia, eles dão aumento para a classe política. Olha, está tudo errado no Brasil. Concorda, Pietra? Concordo, 100% com o Tomé. E sobre o Paulo Guedes também, assina embaixo, a gente teve com certeza o melhor ministro da economia da história do Brasil. E a pergunta que eu sempre faço e que até hoje, é repetitivo até quando eu falo isso, mas ninguém nunca soube explicar como é que o Bolsonaro, mesmo extrapolando por cinco vezes o teto de gastos, conseguiu fazer uma gestão econômica excelente da forma como foi feito. Vamos lembrar que a gente teve mais de 12 meses de superávit fiscal. Superávit fiscal, o que significa? basicamente que a gente está arrecadando mais do que gastando. Mesmo assim, a gente teve índices de desemprego caindo, a gente teve o nosso PIB subindo, a gente teve todos os melhores índices econômicos da maior parte dos países do mundo. Isso não é uma coisa... Estamos nem falando de América Latina. Então, qual que é a justificativa para que se extrapole o teto dessa forma agora? É óbvio que é a falta de gestão, é falta de administração, como o Tomé muito bem colocou também. Eles não estão preocupados com a nossa economia, eles estão preocupados... A esquerda sobrevive do pobre, ela sobrevive de quanto mais pessoas estiverem dependendo do Estado, mais ela se perpetua. Então, essa é a única questão, eles não estão preocupados nem com economia, nem com tecnicidades, eles querem se perpetuar no poder através de furar o teto, a isenção do teto. Eu falei isso outro dia também, eu ainda estou feliz enquanto eles estão falando em furar o teto, porque o Lula já falou em algumas vezes em extinguir o teto de gastos, para que ele não tenha limites no dinheiro que ele vai gastar da população. Ricardo, você acha que com isso nós ficaremos com um PIB de bilhões de dólares quando ele é de mais de trilhão? Ah, muito provavelmente. De novo, eu acho que aqui é muito claro, a esquerda tem um posicionamento, tem uma linha de pensamento político, e essa linha de pensamento político é enchar o Estado. Não há preocupação com responsabilidade fiscal, não há preocupação com outras questões técnicas, a preocupação deles é conseguir dar essa falsa sensação de poder de compra para a população, induzido, injetando recursos do Estado direto no Bolso do Cidadão, o programa que é importante, que ajuda muita gente, o programa Bolsa Família, porém, ele precisa ter uma porta de saída. Eu preciso dar o dinheiro para a pessoa comer agora, mas eu preciso mostrar para ela como ela vai sair disso, como ela vai empreender, como ela vai conseguir se qualificar para entrar no mercado de trabalho e sair dos 600 reais para um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos progredir na vida. Esse programa não tem essa porta de saída. Então, a gente só está vendo o Estado indo lá e dando um dinheiro na mão do cidadão. Daqui a pouco são 600 reais, daqui a pouco alguém vai falar não, tem que ser mil, tem que ser mil e duzentos, e aonde isso vai parar? Ricardo, você é especialista em gestão pública, eu quero aproveitar um pouco mais você nesse assunto e te perguntar o seguinte, você vai gastar 200 bilhões de reais sem ter lastro para isso. Vai entrar em crédito extraordinário, vai se endividar, das duas uma. Ou você aumenta os impostos e o país com uma carga tributária de 33% do PIB disparado é o mais alto da América Latina e aumentando a carga a um nível insuportável, cai a arrecadação porque aumenta a sonegação. Ou se você não puder aumentar impostos, você vai começar a fabricar dinheiro, emitir nota, emitir papel. Vai gerar inflação. E gerando inflação, o que adianta dar 600 reais se os 600 reais não vão mais poder comprar nada com esse valor? Como é que fica essa questão em termos de gestão pública para o nosso telespectador aqui e também aos nossos ouvintes do YouTube e da rádio? Olha, esse assunto, Fernando, é muito complexo. Realmente. E eu não estou vendo a preocupação da esquerda com isso. Eu acho que pode acontecer inclusive as duas coisas. A gente emitir mais moedas sem uma preocupação muito grande com a inflação ou o que é pior, que o Brasil não aguenta mais, que a chamada classe média não aguenta mais, que é o aumento da carga tributária. Isso é um problema. E o Haddad, que já disse que não entende muito de economia, ele colava de alguém lá quando fazia faculdade e agora deve vir a ser o ministro da economia no Brasil, ele já falou que quer taxar mais os ricos. O Lula me pediu para incluir os pobres no orçamento e aumentar o imposto dos ricos. Para eles, os ricos é a classe média. Porque quem anda de jato, quem anda de iate não está pagando imposto, não. Quem paga IPVA é quem tem uma moto para fazer entrega, quem tem o seu carrinho para trabalhar no Uber. Então, há uma preocupação muito grande porque o brasileiro não aguenta mais a carga tributária e chega um determinado ponto na chamada curva de Laffer que não adianta aumentar os tributos. Vai haver aqui um déficit, uma queda na arrecadação de qualquer maneira. Então, é uma preocupação muito grande esse modo de lidar com a economia que muitos partidos de esquerda e, no caso, o PT está escolhendo para o Brasil. É preocupante, eu acho que compete a cada um de nós brasileiros cobrarmos o parlamento. Eu acho que o segredo está em nós entendermos cada vez mais, Capês, como funciona o jogo político. Não é só o executivo que faz o que quer a hora que quer. Não. O Brasil tem três poderes estabelecidos. Nós temos três presidentes. O presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Judiciário. Então, nós temos que trabalhar pressionando essas peças. No caso, o legislativo, nós pagamos para 513 deputados federais mais 81 senadores para fiscalizarem, se for necessário, mudar as regras para que o país possa ter cada vez mais responsabilidade fiscal e andar para frente. Se a gente deixar o governo solto, nós teremos problema como já tivemos no passado. Bom, nós temos aqui na mesa entre os debatedores um jurista, o doutor, professor Luiz Felipe. Luiz Felipe, o Supremo Tribunal Federal aplicou a Constituição no mandado de injunção dizendo se a Constituição diz que o programa de transferência de renda é permanente, não pode ser interrompido nem haver uma diminuição nominal. Então, autorizou através de um mandado de injunção. Agora, por outro lado, a Constituição Federal também diz que é obrigatória a manutenção do equilíbrio fiscal ali no artigo 167. Não é o caso agora da direita entrar com outro mandado de injunção para pedir para implementar o equilíbrio fiscal e não gastar mais do que arrecada jurista e professor Luiz Felipe. Perfeitamente, professor, também nosso jurista aqui na mesa também. Grande professor. O grande problema é que a própria direita voltou para o APEC. Vem o Brasil, PP, Republicanos. Então, todos os partidos estão participando aí da... dessa situação fiscal que a gente está vivendo hoje. Então, não dá para dizer colocar essa conta somente na esquerda. A esquerda, logicamente, pela frente ampla, está fazendo a movimentação para e teve a aprovação da APEC. Agora, o orçamento também foi aprovado ontem e hoje. Então, mas todo mundo está participando. Então, todo mundo está assinando esse cheque. Então, a gente não tem muita distorção aí, muita preocupação. Se tem algum pessoal mais da direita que está contra, que votou contra, que marcou sua posição frente ao Partido Novo, boa parte do PL, mas os demais partidos apoiaram tanto que foi aprovado com 330 votos. Então, dá para dizer hoje que vão entrar com o novo mandato de injunção. Talvez os que não conseguiram a recusa da APEC vão entrar, mas com certeza não vão ganhar isso no Supremo. Pietra, o Tomé, Tomé, quer falar, Tomé? Não, eu estou pensando aqui que tudo é uma questão de conceito. No meu ponto de vista, a valorização do empresário é muito importante no Brasil. É você facilitar a vida do empresário, acabar com burocracias. E um outro problema muito significativo são as leis trabalhistas. Sabe por quê? As leis trabalhistas hoje, elas são colocadas de uma maneira, assim, nós vamos defender os direitos dos trabalhadores e, na verdade, se você comparar com outros países desenvolvidos, você não tem essas leis trabalhistas da maneira rígida como elas são. Por que não? Pense a você que está em casa, você ganha R$ 1.500, com os descontos vai sobrar alguma coisa na casa de R$ 1.200 para você poder pagar o mês. Se você pudesse receber o dobro desse valor ou até mais do que o dobro e você não ter as leis trabalhistas da maneira como são, você gostaria disso? Eu tenho certeza que sim. Sabe por quê? Porque você, com um poder de consumo maior, você vai comprar mais, você vai mais no supermercado, você vai viajar mais, você vai poder cuidar melhor da sua família, você vai poder cuidar do que o Estado não cuida. Porque eles cobram tudo isso para poder dizer que lhe dão educação e, na verdade, educação é péssima. Segurança pública, nós sabemos como as coisas são. Um bom hospital, tente ir, hoje você ir lá num hospital público para ser atendido. A gente sabe a dificuldade de tudo isso. Então, quando você dá poder de consumo para a pessoa, poder tocar a própria vida e você faz com que o empresário tenha mais flexibilidade, sabe o que acontece? A economia roda, todo mundo trabalha, todo mundo vende, todo mundo compra e tudo vai lá para cima. E sabe o que acontece se você perder o teu emprego? A economia está rodando de uma maneira tão significativa que você arruma outro na esquina para ganhar mais. Essa é a base do capitalismo, é o que nós vemos em países como Estados Unidos, onde todo mundo quer trabalhar. Só que aqui, eles passam para vocês uma falsa impressão dessa segurança de leis trabalhistas, que não asseguram nada, só fazem com que as pessoas menos favorecidas continuem com pouco dinheiro, sem condição tocar a própria vida, muito dependente do Estado e o Estado, com tanto dinheiro, gera a corrupção sistêmica, que é o que nós vimos acontecer no passado. Meu caro Ricardo Rous, vamos insistir um pouco mais ainda em cima desse comentário aqui até feito pelo Tomé. Veja bem, se você começa a emitir dinheiro para financiar o seu déficit, ou seja, você não controla os seus gastos, o Estado é gastão, torra o dinheiro, gasta mais do que arrecada, não tem como arrecadar mais dos combalidos empresários e do setor produtivo, então ele emite dinheiro. Emitindo dinheiro, o dinheiro vale menos, tem mais notas representando o mesmo valor. Valendo menos dinheiro, surge inflação. Na inflação, as pessoas começam a queimar o dinheiro no bolso, começam a gastar rapidamente, gerando desabastecimento. Para inibir o desabastecimento, o governo tem que subir os juros. Subindo os juros, aumenta a dívida. E aumentando a dívida, aumenta ainda mais o déficit fiscal. Isso aqui é uma pirâmide? Ou seja, eu vendo o jantar para pagar o almoço, depois vendo o almoço no dia seguinte para pagar o jantar. Uma hora vai estourar. Vai estourar em cima de quem? Vai estourar em cima do povo brasileiro, Capês. Esse é o nosso grande medo, onde devemos ficar atentos. Você falou muito bem, se o governo imprimir mais dinheiro, vai ter mais dinheiro no mercado, a inflação vai subir. Outra alternativa era o governo cobrar mais da população, mais impostos. De todos nós, e não se engane, quem paga proporcionalmente mais impostos no Brasil são os mais pobres. Então, todo mundo vai acabar pagando mais numa carga tributária que nós não aguentamos mais nenhum tipo de acréscimo. Então, o governo vai cobrar mais da classe média, da classe média alta e dos pobres, ou o governo vai imprimir dinheiro e gerar inflação, o que pode aumentar a taxa de juros e aumentar a dívida pública. Ou seja, lá na frente pode ser que o Brasil nem tenha condição de emitir mais títulos públicos porque é uma questão de credibilidade. O Brasil emite títulos públicos tentando pegar dinheiro no mercado, pegar dinheiro emprestado do povo, mas as pessoas precisam acreditar que o Brasil vai ter condição de pagar. É igual o seu cunhado quando te pega 100 reais emprestado uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta vez você fala não mais, não adianta eu emprestar que você não vai conseguir me pagar. Isso pode acontecer com o Brasil igualzinho quando ele emite um título público e de repente o mercado olha e fala eu acho que você está muito endividado, e pagar isso lá na frente. Não vou, inclusive, quero receber o que eu já tenho com você. E aí nós temos um problema. Sempre sobra pro cunhado, né? Sempre sobra. Sempre sobra pro cunhado. O problema... Tomé, eu quero saber, se o presidente Bolsonaro agisse com essa irresponsabilidade fiscal sob a justificativa da pandemia, como é que estaria a situação? Como você acha que terminou a situação fiscal do governo Bolsonaro e como acha que ela ficaria se ele entrasse nesse ritmo de gastança? Olha, a situação fiscal do governo Bolsonaro em frente a todos os desafios que nós tivemos com a Covid-19 foi maravilhosa. Nós acabamos com o Brasil extremamente equilibrado frente aos desafios que todo mundo passou. Agora, imaginem só se nós tivéssemos gastado dinheiro a rodo como outros países fizeram. A própria Argentina que lá fez isso, veja a tragédia que eles estão lá. E o ministro Paulo Guedes, ele era muito mal visto dentro da política. Sabe por quê? Porque ele segurava o dinheiro, ele não deixava gastar, ele não permitia que se fizesse dívida com o dinheiro que você não tem. É como você na sua casa, como que você gasta o que você não tem. Imagina que você tem um orçamento do ano de 2022. Você estourou o seu orçamento em 15 mil reais. Ou seja, você já vai começar o teu ano deficitário. Para você ganhar a mesma coisa e você poder resolver o teu problema de o que você gastou a mais, o que você faz? Você diminui o custo. Eu já expliquei aqui outro dia. Você corta a TV a cabo, você eventualmente, se tiver alguém que trabalha na sua casa, ele ajudando, uma ou duas semanas, você pede para a pessoa não ir, passa você a limpar a sua casa, você tira o seu filho de uma escola mais cara, coloca numa escola mais barata para poder se reequilibrar. Agora imagine só, você começa um ano já devendo e aumenta os seus gastos sem ganhar mais. Vai chegar no final do ano, o que vai acontecer? Ou você vai estar quebrado, ou você vai ter que pegar a tua casa e vai ter que penhorar a tua casa para poder receber um empréstimo para pagar uma dívida que você acumulou e rodar para frente, que foram as pedaladas fiscais feitas pelo governo Dilma. Só que em algum momento estoura tudo isso. E no Brasil, o que aconteceu? Foi tão irresponsável a primeira e a segunda gestão do presidente Lula, lá atrás, quando ele começou, que essa bomba ia estourar em algum momento. Aonde foi que ela estourou? No governo Dilma. Então a incompetência não foi só do governo Dilma, ela veio acontecendo com uma falsa impressão de crescimento já no governo do presidente Lula. E nós estamos vendo de novo a mesma história acontecer agora no Brasil. E aí eu pergunto, o que nós podemos fazer para que, pelo menos, uma vez que eles já estão lá, a população possa colocar uma pressão para que as coisas não percam totalmente o sentido e a gente destrua o Brasil novamente. Então esse é o momento, infelizmente, que nós nos encontramos. E o que mais dá dó, Tomek, vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu na primeira vez em que o Lula foi eleito, que é ele vai pegar uma rebarba excelente econômica do governo anterior, vai surfar essa onda por uns 4, 5 anos e vai tomar vai levar todos esses louros para si e a população vai ter essa falsa impressão que você estava falando que isso é em decorrência da gestão dele, quando a gente sabe que foi tudo plantado pelo ministro Paulo Guedes durante a gestão Jair Bolsonaro. Então, bobear, ele ainda leva a melhor nessa, ele ainda vai conseguir fazer todos esses furos, todos esses trâmites econômicos absurdos que ele quer fazer e ainda vai levar a melhor falando, olha aí como deu certo. Só que o deu certo é em decorrência do que aconteceu no último governo. Agora, Ricardo Rous, você que especialista em gestão pública, na primeira década desse milênio, entre 2007, 2008, até 2011, a China estava importando maciçamente comóditos do Brasil, principalmente minérios, soja, a economia internacional era extremamente, o quadro internacional era extremamente favorável ao Brasil e com isso nós não notamos aquela gastança que foi em bens de consumo, em vez de criarmos investimentos em infraestrutura, torramos o dinheiro em bens de consumo. Agora, se essa gastança continuar no mesmo ritmo, durante quanto tempo com o cenário internacional extremamente desfavorável, PIB dos Estados Unidos em queda, PIB da China em queda, caindo as importações, quanto tempo dura a farra da PEC fura teto? Olha, você tocou num assunto importante. Em outros momentos nós tínhamos uma economia internacional muito mais pujante, que puxava e ajudava de certa maneira o Brasil nas gastanças que eventualmente o governo brasileiro tinha. Cinco anos, sei lá, oito anos, acho que a Petra falou um pouco aqui desse desenho que para mim politicamente é bem claro o PT agora vai poder abusar um pouco dos gastos públicos, está construindo isso, vai ter uma falsa sensação de poder de compra para o brasileiro durante, sei lá, um, dois, talvez três anos, vai tentar a reeleição e essa bomba vai estourar no próximo governo porque como você fica a PEC, a economia internacional não está tão favorável quanto estava no passado. Então isso não vai durar tanto tempo porque nós tivemos Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e estourou no final do Dilma 1, meados do Dilma 1 para o Dilma 2, aí a coisa foi lá. Então durou oito, dez anos. Talvez a gente tenha metade desse tempo agora, mas que seria, prestem atenção, se a coisa andar como está, seria suficiente para que o PT reeleja ou eleja uma outra pessoa que na minha análise já está bem articulado no tabuleiro político, nesse jogo de xadrez da política. Por isso que o Lula me colocou Fernando Haddad como ministro da economia, para que essa sensação de que o povo brasileiro tem mais poder de compra possa ser atribuída a ele no processo de reeleição daqui a três anos e meio quando tivermos campanhas eleitorais para presidente em 2026. Bom, sem contar, eu quero abrir para a mesa, a guerra da Ucrânia, a Ucrânia é um grande produtor de fertilizantes, isso pode ter impact também no nosso agro. Então, como fazer, Luiz Felipe, você vislumbra, já que hoje tudo se vai ao judiciário, tudo criou, não tem mais legislativo nem executivo, você tem um problema, lê a Constituição, busca um princípio constitucional, interpreta e entra com uma medida. Será que podemos esperar alguma medida judicial para segurar essa gastança ou vamos acelerar em direção ao abismo? Eu não acredito, Capês, eu acredito que atualmente o governo que vai entrar, ele conseguiu tudo o que ele queria, ele tem o apoio do próprio, um pouco do judiciário, o judiciário ele tem sido bem pragmático, se a gente pensar o judiciário também foi pragmático com o próprio presidente Jair Bolsonaro na questão do SMS que teve algumas possíveis violações de legislação ali, violação de federativo, doentes federativos, então o judiciário ele tem essa cautela do pragmatismo, de como vai fazer, então eu não acredito que vá ter uma decisão judiciária contra a situação fiscal que a gente vai viver agora, a gente tem no máximo agora uma esperança de que esse governo não quer errar porque ele quer fazer o seu sucessor, como falou o doutor Ricardo, então ele vai nesse mesmo momento tentar resolver o problema, a própria PEC que foi aprovada ela soluciona alguns problemas que não estava tão boa assim a economia, tanto tem 100 mil passaportes sem emitir, você tem valores mais baixos aí do Bolsa Fá, do Minha Casa Minha Vida, tem vários projetos sociais que foram zerados e isso também reflete que foi necessário para a PEC poder fechar as contas do governo que está saindo, então privatizações é importante dizer também que tivemos muito dinheiro das privatizações então esse é um ponto importante para a gente saber ver que o próprio governo que está saindo também teve que precisar da PEC para poder fechar as contas porque a situação não está assim tão boa quanto a gente está tentando visualizar Macapense, me permite só um complemento ali eu acho que a direita brasileira precisa se organizar precisa fazer como a esquerda faz porque você falou bastante da questão da judicialização mas é a esquerda que corre interpreta pega um artigo da constituição interpreta e vai lá bater na porta nós temos partidos políticos com baixíssima representatividade mas que vivem no STF ali conseguindo conquistas aspas porque eles sabem fazer esse jogo que a direita brasileira sabe pouco ou não sabe então tem sim que de repente usar esses mecanismos para tentar impedir que o Brasil vá para o brejo senão o que a gente vai usar o lugar seria no parlamento a discussão deveria na minha opinião ser no parlamento que é quem cria as leis quem fiscaliza o executivo mas a gente sabe que uma maioria do parlamento infelizmente é de frouxo e de corrupto essa é a realidade haja vista a votação da PEC agora que uma parcela da direita da centro-direita já tomou por favor enfim isso é complicadíssimo nós elegemos parlamentares tecnicamente ruins na maioria das casas legislativas brasileiras tem as exceções não estamos falando de todos está aqui inclusive uma exceção que é o Tomé que foi eleito uma pessoa de luta uma pessoa que tem uma boa cabeça vai ser um bom parlamentar eu acredito mas na maioria dos casos nós elegemos mal o brasileiro infelizmente na maioria dos casos não sabe votar não entende a diferença de legislativo de judiciário e de executivo pega uma figura que fica na TV prometendo alguma coisa e vai nela e isso é um problema para a gente a falta de educação política que nós temos no Brasil é um grande problema porque se facilita massa de manobra de um lado e de outro a gente acredita no superman o tempo todo o Brasil não está isolado do mundo do contexto mundial num cenário de globalização os economistas já começam a apontar Tomé que a crise do petróleo provocada por uma guerra no Oriente Médio nos anos 70 sobretudo em 1973 em que a OPEP parou a distribuição de petróleo para o mundo gerando impacto em todas as economias pode se repetir agora com o agravamento da guerra russa-ucrânia sobretudo no momento em que o presidente Joe Biden dá apoio militar decisivo para a Ucrânia e que vai manter um prolongamento indefinido já se fala num cenário de estagflação é estagflação 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 significa estagnação da atividade não tem importação para tudo e a luta da inflação Tomé nós não estamos vendo isso nós não estamos nos preparando para esse cenário estamos flertando com a catástrofe olha capês assim nós temos um momento no Brasil hoje muito especial para o Brasil é importante a gente salientar isso sabe por quê? o mundo não vai bem a Europa infelizmente está quebrada ninguém mais quer investir na Europa os Estados Unidos não vai bem a Rússia não vai bem a China mostra alguns caminhos aí de começar a cair em relação a tudo que eles exportam importam então ou seja o Brasil nesse momento seria a bola da vez por isso que seria muito importante a gente ter primeiro segurança jurídica no Brasil e equilíbrio fiscal que é o que nós não temos porque iria haver investimento para cá de monte o Brasil ia para frente de uma maneira maravilhosa mas infelizmente as políticas que nós estamos vendo começar agora nesse novo governo são políticas que tendem a levar o Brasil para o buraco e é uma grande pena eu vou torcer para o Brasil dar certo eu gostaria muito que o Brasil dê certo independente da ideologia independente do que nós pensamos mas quando a gente começa a ver atitudes que são as mesmas atitudes que ocasionaram lá atrás o que aconteceu no governo Dilma nos assusta muito e muito pior do que a corrupção que é uma tragédia é a incompetência e lá atrás nós ainda víamos pessoas nos ministérios com nível técnico muito melhor vamos comparar o que Paulo Guedes vamos comparar agora com Haddad na época do governo Dilma quem que nós tínhamos os capês Meirelles não estou dizendo que o Meirelles aqui é um gênio mas ele é muito melhor do que o Haddad é incomparável então nós vamos vendo um caminho para o Brasil que realmente nos preocupa muito e jogando fora uma das melhores oportunidades que nós já tivemos e aí